Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Flávio de novo na área para mais um vídeo aqui no canal Pena do Vento. Hoje eu vou te ensinar como modificar os áudios do A320 da Fênix. É, se você não sabia que era possível, é possível sim. Então já senta a bicuda no like e cola comigo que não tem erro. Dale que dale! Galera, hoje a gente vai modificar aqui os áudios do Fênix, tá? Bom, conforme a documentação da Fênix, é possível sim com que você crie áudios personalizados para o seu A320 da Fênix, tá? E você também pode criar áudios por companhia aérea. Ou seja, se você for voar um azul, você pode ter áudios de Cabin Crew ali da azul. Se você for voar um Latam, você pode personalizar esses áudios para quando você for voar um TAM, tá? Então esses áudios são personalizados. Eu queria compartilhar com vocês a tela 2 aqui. Para que vocês possam entender aqui como é de fato feito essa alteração, tá? Esse daqui é o link da documentação. Eu vou deixar aí para vocês na descrição do vídeo, para que vocês possam também acessar, caso vocês tenham mais alguma dúvida aí, tá? Então é o seguinte, ó. Cabin Announcements Guide, tá? Ele fala aqui que isso daqui é o guia para que você possa trocar esses anúncios, né? De cabine aí. Aí ele mostra aqui qual que é a estrutura de arquivos, tá? Você vai entrar na tua pasta Community, vai criar uma pasta com um nome qualquer, tá? Pode ser lá, áudios do Fênix, tá? O ideal é que ela esteja separada com traços e que não tem espaço entre os nomes. Então, áudios traço do traço Fênix, tá? Ou só coloca áudios traço Fênix, alguma coisa assim, a gente vai criar lá, tá? E aí depois você vai criar uma pasta chamada Announcements, tá? Cria a pasta chamada Announcements. E depois você vai precisar só criar uma pastinha com o nome da companhia que você está voando, tá? Utilizando o mesmo prefixo da companhia. Se é Gol, por exemplo, não é o caso, né? Então, azul, por exemplo, A-Z-U, se é Latam, você vai usar Lan ou Tan, tá? Você tem que ver lá direitinho na aeronave. Então, vamos colocar a mão na massa. A gente vai abrir aqui uma pastinha. Eu vou abrir minha pasta Community. E aí, ó, aqui a gente pode criar áudios. Eu vou criar aqui, ó, uma pasta New, tá? E vou dar o nome pra ela de áudios tracinho Fênix, tá? Áudios Fênix, pronto. Criei a pasta. Quando eu criei essa pasta, eu vou abrir ela. E dentro dela, eu vou criar uma pasta chamada Announcements. Deixa eu ver se eu escrevi certo. O ideal é a gente vir aqui e copiar, ó. Announcements. Tá aqui, ó. Copia. Vai lá na sua pastinha e cola. Eu tinha escrito errado, inclusive, tá? Criou dentro da pasta Áudios Fênix. Esse Áudio Fênix pode ser um nome que você bem entender. Aqui dentro de Announcements, não. Aqui você coloca o nome certo, tá? Entra na pasta Announcements. Agora, a gente vai criar o nome da companhia. Então, por exemplo, como eu dei no exemplo lá, você pode criar várias, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, a ZU. A ZU, que é da Azul. Ah, eu gosto de voar Brite, tá? Eu crio uma chamada Bal, tá? E aí, você vai colocar aqui dentro dessa pasta os áudios da Azul. E dentro da pasta Bal, você vai colocar os áudios da Brite, da Speedbird, né? Então, você vai ter que criar esses áudios. Como é que você vai fazer? Um pouco mais embaixo aqui, ó. Ele dá pra você o nome de cada arquivo, tá? E o que é possível você criar também. Aqui, por exemplo, ó. Boarding, Welcome, tá? Seria as boas-vindas aí, tá? A bordo da aeronave. Então, você vai criar um arquivo. Você vai gravar ele no teu celular. É interessante que esses arquivos, eles estejam no formato OGG, tá? Oscar Golf Golf, tá? Senão, não vai funcionar. E o título desses arquivos vão ser esses aqui. Então, por exemplo, você vai criar um arquivinho aí, né? No teu celular, dizendo que... Boas-vindas a bordo do voo Azul, tatatatatatau. Eu me chamo Flávio Oliveira. Estamos aqui hoje pra fazer um voo pra Goiânia. Enfim, tá? Você vai fazer teu áudio. Esse vai ser o seu áudio de Boarding Welcome, tá bom? Gravou esse áudio, você vai ter que converter esse arquivo para .ogg. Flávio, meu Deus do céu, como é que eu faço isso? Agora complicou o negócio, né? Não, você vai fazer o seguinte, ó. Vamos supor que você tenha gravado um áudio em teu celular em MP3, tá? Tanto faz o formato. Aí você vai vir aqui no Google e pesquisar assim, ó. Converter MP3 para OGG, tá? E aí você vai entrar nesse site. Eu indico muito esse site aqui, Converte. Entra nesse site aqui, aí você vai selecionar esse arquivo que você tem em MP3 aí, para o formato OGG. Aí você, feito a conversão aqui, você vai renomear esse arquivo, tá? Para Boarding Welcome, tá? Então vai ficar BoardingWelcome.ogg. E aí você vai lá e te bunga esse arquivo lá dentro da pasta da Azul. Flávio, se eu quiser, por exemplo, fazer para outra companhia aérea, você vai ter que gravar outro áudio dessa companhia aérea que você quer. Ah, agora sejam bem-vindos a Latam, vou de hoje, vai para Goiânia, isso aqui e tal. Gravou de novo? Você converte ele para OGG, tá? Quando você tiver o arquivo .ogg aí com qualquer nome, você vai lá e renomeia esse arquivo, .qualquer nome, para BoardingWelcome.ogg. E aí, obviamente, você já vai ter esse mesmo arquivo aqui dentro da pasta da Azul. Você não vai mais colocar na Azul. Esse aqui que você gravou é da Latam. Você vai copiar esse arquivo, né, de áudio e colocar lá dentro da pasta da Latam. E aí vai funcionar da seguinte maneira. Quando você carregar a aeronave no pátio, que seja da Azul, ele vai falar. Welcome, né, seja bem-vindo. O áudio que você gravou da Azul, né, seja bem-vindo da Azul, não sei o que que está total. Quando você entrar no simulador e logar com a aeronave da Latam, ele vai também interpretar essa aeronave como Latam e vai dar o speech da Latam e não mais da Azul, tá? É assim que funciona. E assim você pode seguir fazendo. Você pode colocar uma música para embarque, aquela musicazinha de fundo e tal, que fica tocando. É interessante que essa música não tem um volume muito alto, para você não ficar surdo aí, né, bicho? BoardingCompleted, tá? Ele vai falar lá. Embarque está completo. Aí você pode gravar um áudio e colocar lá. Quando os comissários armam as portas, Safety Briefing, ele vai passar o Briefing de Segurança lá. Não, esse aqui é o Pre-Safety Briefing. As instruções pré-Briefing de Segurança, né? E aqui vai ser o Briefing de Segurança, né? Cabin de Redução das Luzes de Cabine aí para Take-Off. Crew Seats, né? Então vai preparar a cabine para a decolagem. Cabin Crew Secure Take-Off, para você dizer, vai dizer para o comandante que a cabine está segura. Ou o comandante vai dizer para a tripulação, né? Preparar para Take-Off. After Take-Off, Fast Seat Belt Signs, ó. Então, sempre que você quiser gravar um áudio para que ele dê o alerta de cinto de segurança, grava o áudio, coloca com esse nomezinho aqui, tá? E aí as coisas vão acontecer. Coloca dentro da pasta correta. Decent Seat Belts, ó lá. Preparar para o pouso, né? Então, retorne suas poltronas com a posição vertical, aquela coisa toda. Crew Seats Loading, tá? Preparar para o pouso. Cabin Crew Segure Landing, isso aqui geralmente é o piloto que fala. After Landing, tá? Depois, sejam bem-vindos ao nosso destino, não sei o quê e tal, tal. Desarm Doors, são desarmando as portas e desembarque started, tá? Começou aqui o desembarque. Então, assim, observe que é uma gama de áudios bem legal para que o teu voo fique maravilhoso. Para facilitar a vida da galera que é membro do canal, eu já fiz ali alguns áudios, não todos, tá? Mas eu já fiz alguns áudios aqui, disponibilizei aqui um arquivo no Drive com alguns Drives. After Takeoff, Armidos, Boarding, Boarding, Welcome, Crew, Seats. Observa que todos esses arquivos aqui estão na extensão .ogg, tá? E podem ser utilizados no Fênix, tá? Observa, esses áudios aqui, eles são genéricos, tá? Observa que eu criei uma pastinha chamada TAM, mas nada te impede de renomear essa pasta de TAM para azul ou para qualquer outra operadora que você queira que for 320, tá? Você pode renomear essa pasta. Flávio, como é que eu faço isso? Para encontrar o nome certinho da minha pintura. Vamos procurar aqui, ó. Nós vamos entrar na pasta Community. Nós vamos procurar o Fênix. F, ó, Fênix. Ah, nós já tinha aqui. Fênix Aircraft. E eu vou procurar a página de Aircraft Liveries, tá? O que que eu quero? Como esses áudios, eles vão ser disparados conforme a pintura, que você estiver voando. Se você estiver com a pintura da Azul, vai dar um Spit da Azul. Se estiver com a pintura da TAM, então ele vai se basear na pintura, tá? Então, para isso, a gente vai abrir aqui a pasta de Aircraft, ó, 320 Liveries, tá? As Liveries que nós temos instalados aí no nosso Fênix. Apesar de que eu acho que eu tenho pouquíssima, tá? Airplanes. E aí, nós vamos procurar aqui, ó, Azul, por exemplo, ó. Azabinka, qual que é isso aqui? Deixa eu ver se eu acho... Bal, aqui, ó. Esse daqui é o da Speedbird. Esse daqui é da Catar, por exemplo, tá? Então, eu vou abrir aqui o da Speedbird, tá? Dentro dessa pasta, você vai ter um arquivo chamado aircraft.cfg. Nós vamos pegar esse arquivo e abrir ele, ó, open, abrir ele com bloco de notas, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. Abrir com bloco de notas, tá? Pode ser com o Notepad aqui. Ok. O que a gente vai obter de resultado aqui? Observa que nesse arquivo aqui, ele vai trazer várias informações referentes a essa pintura, tá? E uma dessas informações é o ICAL Airline, tá? Por exemplo, pra mim é uma dúvida, né? A Latam, a TAM, por exemplo, era TAM, antiga TAM, mudou pra Latam. E agora? O CALSign é TAM, é LAN, é o quê? Então, se você tiver na dúvida, você abre esse arquivo aircraft.cfg e aqui, ó, você vai tirar a sua dúvida. Esse cara é o nome da pasta que você vai criar pra todas as vezes que você abrir essa aeronave, tá? Ou pelo menos as aeronaves dessa companhia aérea, tá? Porque, óbvio, né, de Speedbird, você pode ter várias pinturas da Speedbird, da Bridge Airways, né? Então, todas as vezes que você abrir qualquer livery da Bridge, ele vai dar um speech da Bridge. Essa é a ideia, tá? Então, aqui em ICAL Airline, você vai copiar aqui esse nome, e aí você vai lá, lá no Audios, Audios Fênix, que nós criamos, Announcements, e cria a tua pastinha aqui exatamente com essas três letras que você recebeu lá do seu aircraft.cfg, tá? Porque daí não tem erro. Então, se você tiver em dúvida, você abre esse arquivo e aí você tira aí as conclusões de como é o nome dessa pasta que você tem que criar aqui, tá? Então, como eu tava falando, lá no Drive de Membro já tem lá alguns áudios. Eu vou melhorar esses áudios, tá? Eu vou concluir todos eles e vou deixar à disposição aqui. Provavelmente, quando eu chegar de férias, eu já continuo fazendo. É que eu tenho um limite de caracteres pra utilizar no software que eu faço a conversão das vozes. Então, meu limite esse mês já estourou. Tô esperando com que eles liberem novamente pra que eu possa fazer mais uma leva. Eu acho que agora, nessa próxima, eu já consigo concluir, tá? Mas se você aí que tava curioso, querendo saber como que altera os áudios do A320 da Fênix, agora você já sabe fazer e você já tem a capacidade de criar os seus próprios áudios pra colocar lá dentro da aeronave. É só seguir esse passo a passo aqui, tá bem tranquilinho de entender, tá? E aqui ele te dá mais algumas dicas, ó. Aqui, ó, Cabin Announcements, você tem que deixar habilitado lá no seu EFB, lá no tablet da aeronave. Vamos lá dar uma olhada? Vamos entrar lá. Ó, ele fala que é pra gente vir aqui no tablet, tá? Clicar em Sim Settings. Não, aqui, ó. Aqui, volta, volta, volta. Vamos clicar de novo aqui no inicial. Aqui, ó, Sim Settings, tá? E aqui, ó, Cabin Announcements, tá? E aí, ó, Multitasking Suites. Você tem que deixar isso daqui habilitado, tá? Beleza? Pra que isso funcione. Deixa os dois habilitados aqui pra que você tenha aí depois a reprodução desses áudios que você vai gravar aí. Fechado, galera? Bom, basicamente é isso. Eu já testei, funciona muito bem. Não pra essa aeronave que eu estou aqui, tá? Mas isso daí funciona bem. Eu tava voando com a aeronave da Brite, né? E tava funcionando perfeitamente. Tá bom? Então façam aí. Coloca nos comentários se você tem mais alguma dica ou sugestão de vídeo pra gente aqui. Eu quero te ouvir. Eu quero saber o que você precisa pra poder trazer um vídeo pra você aí. Tá bom? Não esquece de deixar aquele likezão maroto aí pra nós. Se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Eu vou deixar duas sugestões de vídeo aqui pra você do lado pra facilitar a tua vida, né, meu pequeno gafanhoto. Primeiro, pra que você possa conhecer melhor aqui o canal. E segundo, pra que você conheça vídeos mais antigos que talvez você não conheça que possam te ajudar. Aquele abraço! Tamo junto até o próximo vídeo. E fui!